Bem-vindos à Orbi Vendas. A Orbi Vendas importa e exporta maquinaria de limpeza profissional. Somos uma empresa nacional, com 33 anos no mercado, sediares da zona industrial de Frielas, Louros. Somos uma empresa PML líder e a início da certificação, com cobertura nacional e solidez reconhecida. O que podemos fazer por si? Aconselhamos a melhor opção de compra ao lugar de máquinas lavadoras e aspiradoras, varredoras, enceradoras, aspiradores, máquinas de alcatifa, de limpeza de vidros em altura, de alta pressão, toda uma gama de carrinhos e assórios de limpeza, produtos químicos e consumíveis. Os nossos comerciais visitam em todo o país, na procura de uma solução que o satisfaça, bem como a nossa assistência técnica, com ou sem contrato de manutenção. Venha falar connosco ou solicite a nossa visita em qualquer ponto do país. Até já! Legenda Adriana Zanotto